E aí galera, acabei de fazer o tampão aqui ó Ajeitando a parte do tampão, né? A parte da alavanca ali Tive que fazer esse sobre alta aqui por causa da alavanca E aqui ali ficou um quadrado, vamos ver se a gente consegue colocar a coifa do Do costeleixo, do Ford, né galera? Que a paz que deve ser mais ou menos desse jeito aí, meio quadrado, né? Aí tive que fazer desse jeito, galera Certo? Desse jeito aí ó Depois a gente ajeita Ajeita ele Depois que nós trocarmos o par do trambulador aí galera Pra ficar mais curto, né? Aí a gente diminui isso daí ó Acredito que dá pra pôr o redondo, né? Depois a gente vê isso daí galera Boa tarde Pode experimentar a caravanzona, hein? A caravanzona de vocês aí ó Por apenas 30 reais pode ser sua, viu? 1979, 2.5 turbo Vou fazer uma filmagem bem legal ali pra vocês agora, viu galera? Fala rapaziada Hoje eu vou mostrar pra vocês a caravan 1979 Tá aí pra vocês galera Por apenas 30 reais Você vai tá concorrendo nessa caravan Sorteio mês que vem, dia 29 Do 4 Às 19 horas da noite Vai ser pela Loteria Federal, viu galera? Já estamos aí já 60% vendido Falta só, resta 40% Faltando apenas 2 meses aí ó Praticamente pra nós encerrar Provavelmente galera Vai terminar antes Nós vamos terminar de vender antes Do dia do sorteio Então a galera que ainda não comprou Já adquira seu número galera Por apenas 30 reais Você vai tá concorrendo a caravan Ou 10 mil no Pix Tá bom? O ganhador vai poder escolher A caravan ou 10 mil no Pix Caravanzona, lisona de lata galera Lisona Lisona, lisona Todo original Igual eu já mostrei pra vocês Os vidros todos originais Todos originais Desde o para-brisa Até os vidros da porta Trazer todo original Tem as rodas do Omega Vai com os Os dois jogos de roda Original e as rodas do Omega Bancos todos de couro Todos de couro branco Caravan já está comigo galera Há quase 12 anos Já tá comigo a caravanzona E hoje eu tô fazendo essa ação Pra vocês Tá bom? Vou mostrar pra vocês Fiz a parte interna Da caravanzona galera Parte interna Aí ó Aí galera Tá um tubarãozão aqui lá do De Marília Marília Rubão Rubão veio ver o Jack aí né Rubão? Rapaz, coisa mais linda Pessoalmente É outra coisa Não, é outra coisa Pelo vídeo a gente já fica emocionado É lindo, tá bonito Obrigado mesmo Eu quero enaltecer aqui Parabenizar pelo seu trabalho Pelo seu esforço Pela sua perseverança Que não é fácil não Obrigado mesmo Parabéns Que Deus abençoe Logo, logo a gente vai estar vendo esse Jack aí Andando aí Por essa chão preto aí Valeu gente Um abraço Obrigado Abração rapaziada de Marília aí Viu? Tamo junto Enquanto não acontece A gente continua imaginando Pegar o tapetão E fazer o rapidão Caminhão É uma paixão inexplicável Só entra quem gosta E desistir E desistir Não vai ser minha resposta E quanto não acontece E quanto acontece Eu vou imaginando Eu ali dentro do caminhão Cortando o estradão Na madrugada o som tocando No PX No PX No PX No Lariado vou trocando E quanto acontece Eu continuo imaginando Cuenta coração Eita coração Eita doido Chama no dozão Fala galera Acabei 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 aqui de fazendo Tô fazendo aqui a parte do painel A parte do painel Tô tentando fazer essa lateral Já parafusei Já rebitei aqui em cima Também Certo E E aqui agora a gente vai ter que dar um jeito Aqui galera Nós não encontramos Essa Acabamento Do Mané galera Cês acreditam? Cês acreditam? Nem esse Nem aquele lá Tava do lado de lá Não encontramos Nem na agência Não tem galera Rapaz Como é que vai ficar hein galera Mais pra frente Cês caminhão que Vai estragando essas coisas Ou acaba batendo né Como é que faz isso então? Não acha galera Não acha esse acabamento Eu preciso desse acabamento Pra gente poder fazer E tirar medidas sabe? Pra gente colocar o O maneco aqui ó Pra não ficar nem aberto E nem fechado Essa parte Entendeu? Mas eu vou tentar adaptar Alguma coisa aqui Né? Provisoriamente aí Pra nós começar já a trabalhar Né? Enquanto isso nós vai viajando Aí nós acabamos encontrando Essas peças aí na estrada Galera Né? Mas Senão a gente vai ficar Parado aí No tempo aí Por conta dessas peças Aí não Vamos dar um jeito ali E vamos pôr o bicho pra Chupar gasolina Positiva? Depois eu até falei hoje Com o Japa já galera Pra gente fazer aqui ó Esse pedaço aqui do cano Do fio de ar Certo? Falei com o Japa já Vamos ver se a gente agenda Já pra essa semana que vem Né? E a correia aqui do Do compressor do ar Também já tirei galera Ela escapou Aqui nessa correia ó Pode ver ali ó Escapou Que ela não é certa Ela é larga galera Essa parte dela aqui ó Aqui tem que ser aquela Correia em V Fina E eu tinha colocado Uma larga aqui Certo? Eu tinha colocado Uma que tinha aqui em casa Vocês podem ver que ele só pega Só na beiradinha ó Né? Tem que ser aquela Fina em V Pra dar certinho aí Né? Depois a gente Põe isso aí Enquanto isso Vamos trabalhando Né galera Quero mostrar pra vocês Ah a tampa tá ali também Né? Depois eu vou mostrar Tá uma bagunça ali Galera Vou mostrar pra vocês Acabou de chegar aqui pra nós Né? Comecei a abrir a caixa aqui E Vim que tem umas coisas ali Eu quero tá Mostrando junto com vocês Tá bom? É Quer agradecer galera Ao nosso amigo Marcos Né? E a esposa dele Lá de Jacareí Jacareí, São Paulo Galera Ele A gente já vem conversando Já há um tempo aí Né? E sempre ele participou Galera Da nossa ação também Quer agradecer muito Não só ele E a esposa dele Como todos vocês aí Que Sempre vem participando Das nossas ações Galera Olha Tem uma gratidão imensa Por cada um de vocês Tá bom? Que Deus abençoe E proteja Cada um de vocês Galera Mas Olha Com o maior carinho mesmo De coração mesmo Viu galera? Lembrando Tô olhando aqui Ó A parte da curva aqui Ó Quero mandar um abração Também ao meu amigo Eduardo Lá de Santos E o Pietro, né? Ele que mandou pra nós Aqui galera Essa curva com pente Aí vocês repararam Que o bicho tá piano Bonito agora, né? Cê tá doido galera Negócio Ficou show de bola Um abração aí Pros dois Deus abençoe Viu galera? Deus abençoe mesmo Igual eu já falei pra vocês E repito Tenho uma gratidão imensa Galera Imensa mesmo Por todos vocês Deus abençoe Ó o nosso canal aí Já passamos de 52 mil inscritos Galera É muita coisa É muita coisa Que Deus abençoe Viu? E Deus quiser logo Ó Tá cada vez mais perto Agora viu galera Tá cada vez mais perto E tá saindo Viagem Pertinho aqui E daí eu tô Vendo com ele Pra gente Fazer essa viagem Galera Fazer o teste No Jack Né? Essa viagem Pertinho Vai ser bem legal Aí Né? O plano é a gente Tentar montar Essa parte Dentro aqui Né? Parte de painel É Conta giro Seta Né? Meia luz E tal E colocar os bancos Aí dá pra nós já Fazer um teste Né galera? Fazer um teste A parte do saião Galera Eu também tô vendo Tô vendo já Pra gente Ver se a gente faz Né? Porque Colocar aqui Esse pedacinho É estranho Galera Ou põe logo o saião Ou deixa assim Né? Senão fica muito estranho Que esse pedacinho Lá que o pessoal põe Né? Eu sei que É Tem que pôr Alguma saia ali Tem que pôr Né? Então É Vamos Ver o que Que a gente pode tirar Deixar de fazer Pra gente poder pôr o saião Tá bom? A gente tá tentando aí Algumas coisas que Que não é necessário Fazer agora Então vamos põe o saião Lá Né? Falta estepe Põe a parafusar também Né galera? Suporte ali guardado Cinta do cardan Agora dá pra nós pôr Né? O cardan ficou ó Ficou joia Graças a Deus Né? Aproveitei agora galera Pra gente conversar um pouquinho Né? Sobre essas coisas aí Que a gente tá Fazendo Né galera No jack A correria é grande E daí A gente para um pouquinho E já começa Passar pra vocês Tudo que tá acontecendo Aí no jack Tá bom? Vamos abrir aqui galera Vamos abrir aqui Ó o nosso amigo Marco Lá de Jacareí Né galera? Ele mandou Todas as cintas Pra gente fazer a carga No jack Mandou uma carta Bem legal Pra nós Aqui Olá Adriano Te desejamos Muita luz Força Para encarar Todos os seus desafios Que ainda virão E que você tenha Toda a proteção divina Que merece Em resposta Aos seus esforços E dedicação Tudo aquilo Que a gente divide Partilha de coração Se Multiplica E nós Abençoa Bons caminhos Para você E para o jack Marcos e Valesca De 10 de março 23 Jacareí São Paulo Galera É galera Olá pra vocês É de se emocionar Viu Meu Deus Não só como O Marcos O Marcos e Valesca Aqui Como O seu Ademar Lá de São José do Rio Preto Ele também É um senhor Que Vem sempre Participando Da nossa ação Galera E É bastante interessante Né É bastante interessante Vou até mostrar pra vocês Aqui a cartinha Deixa eu pegar aqui Que eu acho que tá guardado Ali Que eu guardei Tá aqui galera Também Do seu Ademar Né Seu Ademar De São José do Rio Preto É Ele compra Galera As ação Mandando o dinheirinho Pela carta Pela carta Galera Ele manda o dinheirinho Pela carta Registrado E daí Eu preencho o bilhete E mando pra ele O bilhetinho Pra ele tá concorrendo Ao prêmio E ele tem Se eu não me engano Deus me perdoe E aí Seu Ademar Eu acho que ele tem 70 a 80 anos Galera É Sem explicação Viu galera É sem explicação O carinho Que eu tenho por vocês E vocês Eu sinto que vocês Tem por mim também Né Ai galera É de se respirar Assim forte E sentir Né Todo esse Carinho Amor Que vocês tem Por mim aí Pelo Jack Né E eu tenho por vocês Obrigado mesmo galera Deus abençoe Infinitamente A todos vocês E Bora abrir Bora mostrar aqui Pra vocês galera O Que o nosso amigo É O Marcos Mandou pra gente Né E a Valesca Bem legal Bem legal galera Que legal Ele Mandou o negócio De computador Top Top Aí sim galera Não precisa fazer Um borrachão Desse assim De lona Fica top Esse daqui Que legal Legal mesmo Mandou um livro Hum Que top galera Uma bíblia Nossa Esse eu vou carregar Dentro da gabina Viu Viu Marcos Obrigado mesmo Viu Marcos Valesca Deus abençoe Aí Eu vou Vou até abrir Galera Até abrir Eu sou Ai eu não aguento Guardar Não galera Eu gosto de já ver Logo Né E esse vai Pra dentro do Jack Viu Pra abençoar E proteger nós Nas viagens Tá bom Como O símbolo Também Do nosso amigo Lá do Rio Grande do Sul Mandou pra gente Né Da Scania Nós vamos ver um lugarzinho Lá no Jack Nós vamos colocar Viu galera Olha Que lindo galera Deus abençoe Deus abençoe Mesmo Infinitamente Eita Dá um suspiro Forte Galera Porque Tamo perto Viu Tamo perto Graças a Deus De acabar Esse Jack Obrigado Viu Marcos Obrigado mesmo Deus abençoe Infinitamente Infinitamente Muito 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 A todos vocês Eu Olha 10 cinta Galera 10 cinta Pra nós Colocar no Jack 10 cinta Nossa Que top Que top Que top Galera Eu falo Galera Eu falo Pra vocês É Tenha fé em Deus Acredite No seu sonho Que um dia Você chega lá Você chega lá Viu As vezes a gente reclama Xinga Chora De raiva Mas você pode ter certeza Deus tá te olhando lá de cima E ele vai te abençoar Ele vai te recompensar Pode demorar Pode demorar aí Um ano Dois anos Cinco anos Dez anos Mas ele vai ver A sua luta Pode ter certeza Ele vai te abençoar Obrigado Galera Deus abençoe Coração Eu vou te machucar Até salvei o seu contato Eu vou te machucar Eu era pequeno Mas eu era mais E você era Só Se tem nada Mas eu pedi Amar E você era pequeno